Os trabalhadores têm aderido ao saque aniversário do FGTS, é uma modalidade que pode ser um socorro aí em momentos de necessidade, mas atenção, é muito importante saber as regras para não tomar aquele susto lá na frente. Ganhar um dinheirinho extra no aniversário pode ser um baita presente, né? A Caixa Econômica oferece essa possibilidade aos trabalhadores de sacar uma parte do saldo da conta do FGTS uma vez por ano no mês do seu aniversário, mas tem regras. O valor do saque varia de 5% até 50%, dependendo do que tem na conta. Por exemplo, o trabalhador que tem R$ 1.000 no FGTS pode receber R$ 450. Agora, tem um detalhe importante, se o trabalhador que escolheu o saque aniversário for demitido, só vai poder retirar o dinheiro da multa recisória e não o valor integral. Por isso, é preciso analisar bem as condições financeiras antes de aderir ao saque aniversário do FGTS. Caso o trabalhador opte por essa modalidade, pode fazer pelo celular mesmo, sem precisar vir até uma agência da Caixa Econômica. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro vai me ajudar no meu hoje, né? Já que é um saque de aniversário, se sim, se for para investimento, quitação de dívidas com juros altos, vale a pena. Mas você tem que ver quanto eu tenho de saldo, né? Porque às vezes o valor é alto e aí você não vai ter aquele dinheiro futuro para uma compra de um imóvel, caso seja, né? Porque existem as regras de utilização do FGTS. Você tem que realmente analisar se vai precisar do dinheiro para utilizar em algo a mais. Não simplesmente colocar no bolso, porque não vale a pena. O Disseu está aproveitando bem o dinheiro do FGTS. Hoje eu mantenho meus investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários. Então eu usei esse dinheiro para contribuir também com meus fundos imobiliários e já faço uma projeção. Desse valor que eu saquei, eu vou conseguir ter um ganho de 20% a 30%. Então eu vou conseguir ter um ganho de 20% a 30%. O que é isso?